E aí meu povo, beleza? Mais um vídeo de tecnologia informática aqui no meu canal, entrando na série. Hoje eu vou ensinar você que tem o Windows 10 a fazer a configuração do teu aparelho, seja Android, seja iPhone, pra conseguir projetar alguns apps, algumas funcionalidades no teu Windows, no teu computador. Então bora pro vídeo depois da vinheta. Então você vai chegar aqui ó, pra começar. Você vai nesse ícone aqui embaixo, de notificações, vai clicar nele, vai clicar em todas as configurações, ele vai abrir aqui o negócio do seu telefone. Vou te voltar. Ele vai abrir aqui, essa tela aqui principal de todas as configurações. Você vai lá em telefone, adicionar telefone, se você não tiver nenhum conectado. Adicionar. Aí aqui, seleciona o iPhone, continuar. Aí aqui ó, no seu iPhone, vá para o www.ms.linkyourphone.com E depois instalar o Microsoft Edge. Então a gente vai fazer isso aqui no aparelho celular e vai mostrar pra vocês. Ó, seguinte. Aqui você entra naquele link que ele te mostra ali na página de configuração. Ele já te manda pra um app na Apple Store, se você tá usando o iPhone. E ou na Play Store, se você tá usando o Android. A gente clica lá em obter. Faz a compra gratuita. Beleza. Aí ele vai fazer a instalação aqui. Vai demorar um pouquinho. A internet tá meio bugada, não sei porquê. Mas tá aqui fazendo a instalação. Beleza? Tá. Instalar o Microsoft Edge. Sim. Aí você volta aqui. Sim. Terminei de instalar o Microsoft Edge no meu iPhone. Aí clica em continuar. Aí abro o Microsoft Edge e conecte-se com o meu e-mail, né? Esse aqui é meu e-mail. Entre. Tá, 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 tá. Pode mandar e-mail pra mim. Só não manda vírus, porra. Qual foi a parada? Aí tamo aqui, ó. Configurando. Escolha o que quer sincronizar. Pá, 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 pá. Sincronizar. Compartilhar dados sobre sites visitados. Compartilhar. 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 Isso aqui tudo vocês podem configurar depois. Como navegador padrão? Não. Não quero ele como navegador padrão. Beleza. Vim aqui. Terminei de configurar. Ó, automaticamente ele já atualiza a tela. Aí aqui, iPhone de Cardial, que é a minha empresa de música. Ele já tá com a tela totalmente pareada. Então, vamos ver se funcionou. Ó, vou entrar no Netflix aqui. Pá, não fez nada. É... Vou clicar aqui. É... Como é que funciona essa bagaça aqui? Voltei. Ó, vou entrar no Outlook, por exemplo. Seu iPhone está vinculado. Você pode usar o Microsoft Edge para navegar na web em seu iPhone e enviar páginas da web para o computador para terminar a leitura em uma tela maior. Mas eu quero ver o que mais eu posso configurar. Ó, meus dispositivos, personalização, recursos, ajuda e comentário sobre... Aqui fala um pouco sobre o aplicativo, novidades... Não tem muita coisa aqui para mostrar por enquanto. Mas basicamente é assim que você vincula o teu telefone ao teu Windows 10 no iPhone. Se você gostou do vídeo, dá um like, dá o seu gostei. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue lá no Instagram. Tudo tá na descrição do vídeo. E se você quer aprender a configurar no Android, deixa aí no comentário que a gente faz um vídeo configurando no Android. Beleza? Valeu!